E aí gente, vou fazer o suco aqui. Agora vou fazer só suco pra gente poder perder líquido, gente, tá? Reter líquido, muito líquido, desinchar. Então, eu trouxe aqui a cenoura. Cenoura, deixa eu baixar aqui pra vocês. A cenoura, gente, ela é maravilhosa. É um que bronzeia, tem todas as vitaminas. Uma maçã. A maçã, gente, ela faz aquele detergente dentro da gente, dá aquela limpeza, entendeu? A salsinha, diurética demais, ela é muito diurética. O hortelã também, não deixa dar gás, é ótimo, é maravilhoso, muito bom. E o pêssego. O pêssego é ótimo, maravilhoso. Se vocês usarem o pêssego um mês, vocês ficam usando o pêssego um mês, em jejum, suas peles vão ficarem igual a pele de bebê, gente. Mesma coisa de pele de bebê. Tá? Um pêssego batido todo dia em jejum. Tá bom? Vocês que sabem. Aí, eu vou pôr um gengibre, um pedaço de gengibre. A cenoura é maravilhosa. E tira a fome também, né? Vou pôr meio limão depois, um copo d'água. Tá meu liquidificador novo aqui. Gente, isso aqui vai tirar a fome, né? Eu gosto muito de tomar mais é a noite. Gente, eu sempre falo isso, né? Ou de manhã. De manhã eu já tomo suco verde, verde mesmo. Vou pôr um copo d'água. Vou colocar cenoura. Aqui tem uma cenoura, viu? Não tem uma aqui. É uma maçã, um pêssego, um pedaço de gengibre, um moinho de hortelã e salsinha. Gente, isso aqui é diurético. Vai fazer a gente perder peso. Não vou falar quantos quilos eu vou emagrecer, mas dá. Não tem nada disso. Eu não vou falar isso aqui. Eu vou deixar aqui que eu vou. Já vou até espremir aqui, já. Eu vou deixar espremido no copo. Meio limão. Vou bater. E aí, que riscador lindo, gente. É novinho, novinho, novinho. Novinho, novinho, novinho. Olha que lindo. Ai, ai. Vou bater. Aqui, gente, vai dar pra mim de noite, pra mim de tarde agora que eu tomei, né? Vou tomar. E a noite. Vocês põem meio limão. Vou tampar aqui, que depois eu vou pôr no azul. Isso é maravilhoso. Ótimo. Toma, que vocês vão ver. Tá bom? Pra bronzear aí. Pra reter líquido. É maravilhoso, gente. Vocês não tem noção. Como é bom. Quem tem pressão alta, não põe lingibre, não pode. Tá bom? Não pode. O resto... Ah, não. Coloquei canela. Tá bom. Tem canela. Vou comprar. Delícia, gente. Tudo de bom. Faz isso aí. Não deixe de pôr limão. Não coa. Nada de mel, nada de açúcar. Já tá doce. Nada disso. Faz isso aí. Inscreve aí no canal. Deixa o like. Muito obrigada por tudo. Que Jesus abençoe vocês. Um Feliz Natal aí. Um próximo ano novo. Tá bom? Beijo. Um abraço pra todos os meus inscritos. Muito obrigada por tudo aí. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.